Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao exercício introdutório de Mindfulness. Sente-se em uma cadeira que lhe permita ficar em uma postura confortável, de preferência com a sua coluna ereta. E encontre uma forma de que suas mãos e seus braços fiquem de uma forma relaxada. Feche gentilmente os seus olhos. Traga toda a sua atenção para a sua respiração. Inspire conscientemente. E expire conscientemente. Entre a sua inspiração e a expiração, há um espaço. Concentre a sua atenção nesse espaço. Neste pequeno tempo entre a inspiração e a expiração. Inspire. E observe esse espaço que há, onde você fica completamente preenchido com o ar. Expire conscientemente. E observe esse espaço em que você fica completamente vazio de ar. Permaneça consciente dos quatro tempos em sua respiração. Apenas observando esse fluxo em cada um dos momentos. Permaneça assim por três minutos. Se for possível para você, cultive um leve sorriso em seus lábios. Coloque a sua atenção agora no seu corpo e na sensação que está sentindo. E quando estiver bem, gentilmente, abra os seus olhos. Obrigado por participar desta atividade. Legenda Adriana Zanotto